Se tem alguém indo para a Tailândia, se algum de vocês já foi para a Tailândia, deixe aqui nos comentários os melhores lugares, me dêem dicas. Fala meu povo, e aí gente, tudo bem com vocês? Então pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Jane, eu moro aqui no Alasca com a minha família, meus filhos, meus cachorros, e eu mostro um pouquinho aqui da nossa vida, de como nós vivemos aqui no Alasca, no meio desse gelo, que muita gente pensa que é só gelo que tem no Alasca. Então pessoal, vim aqui fazer esse vídeo, vou mostrar algumas coisas para vocês, está descongelando tudo, a temperatura está super gostosa aqui, e nós estamos com um mês adiantado da primavera, né amor? Mais ou menos, e a gente está super feliz porque está descongelando tudo, está uma bagunça, mas é uma bagunça que todo mundo aqui fica super animado, porque senão que a primavera está chegando, daqui a pouco as árvores já estão aí, todas cheias de folhas, as flores por todos os lados, e é isso aí. Gente, olha como ficam as ruas, quando está descongelando tudo, fica uma bagunça, e hoje mesmo está uma delícia a temperatura aqui, tanto que eu nem estou usando a jaqueta, estou bem animada, está com carinha de primavera, e olha só ali gente, está tudo melting, assim, e o pessoal começa a sair de casa nessa época do ano, olha só o dedo do meu carro, deixa eu dar uma limpadinha aqui, o pessoal começa a sair bastante nos finais de semana, aproveita para lavar carro, para começar a limpar quintal, e olha os carros, ali tem um limpinho, mas a maioria deles está tudo assim, porque essa água do chão, ela é tão suja, que ela acaba sujando tudo, tudo de novo. E eu vi algumas pessoas hoje mais cedo, arrumando as garagens, com garagens abertas, a minha casa mesmo hoje, nós estamos com a porta da minha sala de jantar aberta, com as janelas da sala, não muito aberta, mas assim, uns dois palmos abertos, para dar uma ventilada, para dar uma refrescada no ar dentro de casa, e ai gente, que delícia, que delícia, aqui nós, eu sou uma pessoa que eu aproveito todas as estações do ano, muito, assim, eu gosto de passar por cada uma delas, de ver a transformação da natureza, eu sou encantada com essas coisas, e aqui no Alasca, a gente vê isso, assim, bem de perto, essa transformação toda, e eu acho muito legal. E outra coisa que eu estava pensando hoje de manhã, gente, é que aqui no Alasca, como eu já falei em alguns vídeos, a, o, o, como fala, o tempo aqui é totalmente imprevisível, totalmente imprevisível. Nós aqui já tivemos neve no mês de maio, então, como a gente mora aqui muitos anos, a gente fica com o pé atrás, porque, como a gente já teve, né, neve, assim, bem fora de época, porque, como, né, eu já falei para vocês, é que o tempo é super imprevisível. Às vezes a gente acorda com um sol maravilhoso, você olha lá no aplicativo do tempo, fala que vai estar sol o dia inteiro, que vai estar tal, aí a gente fica todo animado, de repente, coisa assim, de minutos, muda tudo, o céu já fica todo nublado, e já cai uma chuva, e já esfria, então, assim, aqui a gente está sempre, tem que estar sempre preparado para qualquer coisa. Às vezes está super calorzinho, gostoso, e, de repente, esfria, você tem que carregar uma jaquetinha, né, uma blusa de frio, um moletom dentro do carro, dependendo de onde você for, e sempre nós carregamos aqui, principalmente no verão, como fala, sempre carregamos jaquetas de chuva, porque a gente nunca sabe quando vai chover, chuviscar e tal, e aqui as coisas não param, se a gente for acampar e olhar lá no aplicativo do tempo, que vai chover, e que vai fazer frio, que vai fazer isso, a gente vai de qualquer forma. A maioria das vezes nunca chove, como está falando naquele dia, e às vezes fala que vai dar um sol maravilhoso, aí você se programa para fazer um piquenique com churrasco e tal, e acaba dando uma chuva ou algo assim. Mas isso é o Alasca. É umas coisas bem interessantes aqui do Alasca. Olha só, pessoal, como está a BR aqui, como já descongelou a neve aqui dos lados. Isso aqui é mais ou menos de umas duas semanas, né, amor? Uma semana e meia. Aqui descongela tudo muito rápido. Esse ano, o pessoal aqui de Encro, onde a gente está achando que está descongelando bem antes da hora, geralmente isso aqui acontece no mês de abril. Olha só ali, amor, não tem nada de neve. E está descongelando agora já, gente. Nós estamos na metade de março e já descongelando muito. Espero que a gente não tenha mais neve. Geralmente, março, a gente sempre tem a última neve no mês de março. Às vezes acontece de ter uma nevezinha em abril, mas não é tão normal. E fica assim, ó. O restinho da neve que fica nos cantinhos, ela fica muito preta. A sujeira, né, dos carros e do asfalto e da areia que eles passam. Eu acho que logo, logo, eles vão começar a limpar as ruas com os caminhões. E eu vou mostrar pra você. É bem interessante como eles tiram esse areião, essa sujeira das ruas. Praticamente, eles lavam o asfalto, né, amor? Olha só, pessoal, até as montanhas começaram a descongelar. Elas estavam todas branquinhas. Só que as montanhas, elas ficam com gelo até junho, julho. Elas ainda têm gelo. Mas olha que legal. Aí a estrada fica assim, com cara de molhada. E os carros ficam assim, gente. Não tem, não adianta lavar. Quanto mais você lava, é só lavar e sair da... É só o tempo de lavar e sair da... do car wash, do lugar que você lava, que seu carro já começa a ficar sujo. Porque quando a neve começa a descongelar, ficam muitas poças de água pela rua e molha tudo de novo. Uma semana e meia atrás, esse aqui estava cheinho de neve. e só tem isso aqui. Só um pouquinho. É incrível, incrível como aqui tudo acontece muito rápido. E como eu falei antes, né, pra ser no mês de... pra ser no mês de... como eu disse antes, pra ser no mês de março, tá assim... Uau! Porque geralmente isso acontece no mês de abril. Mas a gente não tá reclamando, não. Nós estamos todos muitíssimos felizes. Ai, que delícia, gente. Que delícia. Olha que coisa mais linda. Imagina eu sentar ali, ó, numa fogueirinha, só tomando um cafezinho, uma cervejinha. E ali embaixo, gente, lá, ó, é sempre... sempre tem ursos e sempre tem alças. E agora, essa época do ano, as mamães alças, elas sempre... elas estão todas prenha, gravidinhas. Então, elas ficam mais por perto aqui pra dar luz aos filhinhos delas. Lindo, né? Olha só. Ai, eu amo. E lá no fundo é o mar, gente. O braço do mar, né? Uma parte do mar. Ai, é muito maravilhoso. E também vou falar pra vocês, gente, que ontem o meu amor Marcelo me surpreendeu com uma viagem incrível. Incrível. Eu não imaginava. É o sonho da minha vida ir pra esse lugar que eu vou. e ele me deu de presente essa viagem pro meu aniversário, que é só em maio. Mas, devido ao clima nesse país onde eu estou indo, nesse continente onde eu estou indo, eu preciso ir antes. E eu vou viajar... Vou sair daqui dia 3 de abril. E pra entrar nesse país eu preciso de algumas vacinas. E nós estamos indo lá na clínica agora pra mim tomar umas brincadinhas, né, gente? Eu estou muito, 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 muito feliz, muito empolgada com essa viagem. É assim, eu tenho uma semana e meia só pra arrumar as coisas, tudo. E eu estou muito feliz, gente. Estou um pouquinho frio na barriga. Não vou falar pra vocês pra onde eu vou nesse vídeo. Não, gente. Não vou deixar vocês na expectativa. Vou falar pra vocês pra onde eu estou indo. Eu estou indo para a Tailândia. Ah! Meu Deus do céu, não sei o que eu vou fazer, mas sempre foi meu sonho de ir pra lá. Mas eu não imaginei que eu fosse sozinha. E sim, eu vou sozinha. É uma viagem que eu quero muito fazer. Tem muitos lugares lá que eu quero visitar, que eu quero explorar. e eu estou super animada. Estou super animada pra ir. Então, é uma viagem super longa. Eu vou parar no Japão, em Tóquio. E eu vou... Eu acho que eu vou visitar Tóquio porque eu tenho muitas horas no layover lá. Tenho quase 20 horas de layover e de conexão. E eu vou lá também no Japão dar uma passeada. Gente, eu estou muito animada. Estou muito feliz. Obrigada, amor. De nada. Você merece. Ai, amor. Distração um pouco, né? Nossa. Eu queria ir junto só que agora nessa época do ano eu não posso ir pro meu trabalho. Então, eu estou preso aqui por essa viagem. Mas na próxima eu vou. Na próxima, né, amor? Não, amor. Eu vou descobrir tudo, tudo, tudo os melhores lugares, as melhores coisas. né, que são 18 dias que eu vou ficar lá e... Não, 16 dias. Eu volto dia 19, vou dia 3, 16 dias. vão ser 16 dias que eu vou estar lá, baby. Lá pra mim vai ser tempo suficiente pra montar um roteiro legal, pra visitar tudo, ver muita coisa. Aí quando você for comigo, aí a gente já sabe o que fazer. Isso aí. Vai lá, descansa bastante, desestressa. Nossa, baby, você falou a segunda vez de estresse, eu estou tão estressada assim. Não, mas você precisa de um descanso do dia a dia, né, amor? Correria, né, baby? Você merece. É muita coisa. A gente tem falado sobre Tailândia há anos, né? Há anos já. Por muito, muito tempo. Gente, tá uma delícia hoje. Eu tô só com essa blusinha aqui e uma calça de academia. Você tá com a jaqueta, amor? Tô. Meu Deus do céu. Chegando aqui na clínica agora e vamos lá ver as vacinas. O que você tá fazendo, amor? Estamos preenchendo, gente. Coisa de outro mundo, né? Olha como você preenche a ficha, né? Faz o seu... Como falar? Tá falando, né? Preenche só a ficha. Aqui na clínica você usa um tablet. Agora ganhamos Pix. Não foi dessa vez que eu ganhei um pique. Tava pronto que eu ganhasse uns piques, né, amor? Tava pronto, claro. Ai, mas eles não tinham a vacina ali. É... Não tinha uma só. Que é... Hepatite A? Aham. Não é hepatite B? Não. Hepatite A não tinha. E... Então vou esperar. Tem que ligar na segunda-feira pra ver se eles vão receber essa vacina semana que vem. Gente, esse negócio é caro demais. Pelo amor de Deus, já me estressei já. Porque... Tava achando que ia ser umas vacinas de 30, 40, 50, talvez 60 dólares, né? Não, a vacina é de 200 dólares, a outra custa 160, a outra custa 130, eu acho, né? Aham. Pelo amor de Deus, a vacina é pra malária, pra... Hepatite A. Hepatite A, ou hepatite B, acho que é hepatite A. Exato. E... Qual é a outra? Typhoid. Typhoid. Não sei nem pra que é, mas... Quer dizer, eu li já pra que é, mas eu não tô lembrada agora. Vixi, é muito caro. Malária. Eu já falei malária. Imagina se fosse a família inteira viajando, amor. Não, ia ser 2 mil dólares, só de vacina. Só de vacina, gente, porque vai sair mais ou menos com a consulta do médico, com mais não sei o quê, e eles tem um tanto de taxa, um monte de coisa, vai dar uns 700, 800 dólares. Só de vacina. Só de vacina. Não, mas se fosse a família inteira, isso é muito mais que 2 mil dólares. Pois é. 800 dólares cada um. 4, 2, 8, 32. 3 mil, 3.200. Se fosse só eu, você e os meninos. Se a Karin fosse junto, gente, ia dar 4.500 dólares. Só de vacina. Pelo amor de Deus. Já tô quase desistindo desse negócio, gente. Mas, esse é então, pessoal. Não deu certo hoje. Na segunda-feira eu volto aqui. Vamos tentar resolver isso na segunda-feira. E eu vou contar pra vocês no próximo vídeo o que que deu, o que se não deu, o que que desenrolar dessa... desenrolar dessa... dessa saga da vacina. E... Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Bye! Tchau!